Aí mais uma super produção aí galera de Franca É o nosso amigo Malteuzinho curtindo os seus melhores aí Segura o Malteuzinho Aí é o Brasil, Malteuzinho e galera de Franca Galera que representa aí segunda parte aí Segunda região do São Paulo É a galera que puxa pisa aí de São Paulo a Belém Que liga É o nosso amigo Malteuzinho passando aqui no restaurante Fazendinha E mandando fazer essa super produção aí Segura Malteuzinho É o nosso amigo 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 Malteuzinho